Sex agressivo não, não tem, só tem segredo É tapa na cara, puxa o descabelo, tapinha na ponte, linguada do copo É tapa na cara, puxa o descabelo, tapinha na ponte, linguada, linguada, linguada Eu vou acessar na minha frente Dá para a dona, puxa o descabelo, tapinha na ponte, linguada do copo Ela fez 18 anos E quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Isso agressivo Não, não tem, só tem segredo 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 Ela fez 18 anos E quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Goponist, Goponist Boço, Goponist R dé d 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 Seく seく se revel Kollege CantamSE 7G Strudada Agora eu acusar o escadeiro E tua filha era vindo de esmalte do corpo